Votos do trecho MB1519 Calma aí né galera Mais um sabadão abençoado aí E o celular não está ajudando E a rua também não E vira aquela chuva Ai ai pica-pau Calma só tem fé Mas é muito buraco minha gente A qualidade já não é Darnio Como diz o Girardi Havaia Gêmini Grandezer Bolinha Só quem é de origem Que sabe quem é o Girardinho É os calços do Girardinho E quem tem buraco é aqui viu Tamo aí no centro de Estamos no centro de contagem ali agora Vamos sair no prove dos metalúrgicos Olha ali tem um radar de 30 galera Eu vou deixar a dica aqui ó Qualquer radar Você pode passar do que ele marcar ali ó Olha lá ó 30 Só parece que tem muita gente aqui Numa radar de 30 Passou a 10 outro dia aí Eu fiquei duro Aí a boca fica escura Amigo Tomar um sabadão abençoado hein Ah Quanto a vocês daqui eu to sem carro né Mas compromisso é compromisso né É O pai viajou com o carro aí E E Eu tenho que pegar serviço 5 horas Eu já tenho que estar fazendo o ar e tudo né Então Aí beleza Eu acordo ali 20 passos fora Faz um café quando eu to de carro Saio lá passo 4 e 10 e coisa E chego lá 30 de novo Aí eu sei carro Aí encordei já Tentei funcionar o caminhão Bateria riou e prestou vindo lá Acho que terminou de Estragar a bateria Mas tá bom Eu peguei a mochila nas costas E E cebo nas canelas Achei a pé E da minha casa Até a expressa Tá 4 quilômetros De madrugada Cortando ali uma loucita ali Passando em frente a Seresco da cadeia que tem ali também Gameleira E E rachei meu filho E eu e Deus E Deus e eu E E boa E acelerei meu filho A pé Cheguei lá no ponto lá Já vou descansar essa mochila pesando Uma tonelada Chegamos lá Aí já Quando eu cheguei ia passando ônibus Do via cerrada Não Mas tá bom Aí quando é fé Veio outro Tem minutos e meio outro A gente montou Cheguei na garagem Cinco e meia Aí Que leia Bom demais Aí fiz o negócio E acelerei Dei seis reais no dia Mas aquela coisa legal A gente tem que ter compromisso Bom Ninguém tem culpa que eu tava sem carro Nem eu ia saber que o caminhão ia virar Né Aí Mas Bom A gente tem que dar Marcou O compromisso né A gente tem que ser responsável ali E Pontual O mais pontual possível Aí Beleza Aí quando foi ontem Aí mesmo A labuta Só que ontem Pra você ver como é que Deus é bom Eu lá Acordando um bairro lá Escural Uma rua escurona Aí eu e Deus Aí eu vei E eu fiz a linha do ônibus pra ver se aparecer algum ônibus Até a impressa né Pra eu andar os quatro quilômetros de novo E não apareceu um rapaz Aí quando foi ontem Eu tô lá na rua lá Aí eu escutei um barulho de ônibus Aí quando eu olhei pra trás Era um micro ônibus Tava Eu levando Que ia buscar um pessoal pra ir pra empresa Aí eu peguei buscar o farol pra mim Eu acendei pra ele Deu um sinal lá de Que eu já vi um bater com o outro Aí o cara parou Ô meu Você tá indo aonde? Vou Vou até na Amazônia Que eu vou pra expressa Ah Até lá eu não vou não Mas eu te descer lá perto lá Só pra você ver como é que Deus é bom galera Rapaz Não Demorou hein Aí a mulher pegou Nós foi conversando Entendeu E Ele me deixou lá perto do Seresco Lá aqui do lado da Amazônia Só pra ver se é Amazônia Eu fui pra expressa Olha pra você ver como é que eles vivem Deus não desampara seus filhos Eu tava cansado Eu tava cansado mesmo Entendeu? Porque já é cansativo Aí você vai pega e E Ainda vai bater volante O dia todo O negócio é esse caminho aqui é bom demais Mas você bate muita alavanca Porque você tá só dentro de barco Toda hora você tem que parar Começar Tudo de novo Né? Mas é isso aí galera A minha esquerda aqui é os bolbeiros Os bolbeiros Os bolbeiros A gente tem que compromisso aí Quando foi de sexta pra sábado É Aí eu fui peguei e dormi na garagem Dormi e limpei minha carreta toda por dentro aqui E Dormi aqui mesmo Só que aí Beleza Eu senti um negócio pra queimar os mosquitos Quando tava queimando tava bom Quando passou o efeito Os bichinhos passavam de moto na minha orelha toda hora Mas tá bom né galera Tá bom Tá bom também Nós estamos aqui Vamos fazer mais um carregamento ali Ver se adianta a viagem Porque hoje é Tô visando quatro viaginhas né Vamos ver se adianta pra dar quatro viagens até o meio dia Pra eu pegar e ir pra casa também Tem que fazer uns negócios lá Tem que correr atrás do negócio do caminhão Ver o que que eu faço Porque minha bateria tava com pouca água mesmo Aí eu até tinha dado uma carga lenta Tinha segurado um pouquinho Mas não foi aquela coisa Aí eu Não sei se eu dou mais uma carga lenta nela Pra ver se ela segura agora Mas é isso aí né galera Vamos ver o que é que nós dá gente aí beleza Eu vou encerrar por aqui Porque ela tá com tanto medo grande Então fica assim galera Tudo de bom Tchau Tchau